Neste final de semana, Apareci Novo comemora 24 anos de emancipação municipal. O aniversário é no dia 20 de março, mas os festejos já começam na sexta-feira, dia 18. Será um final de semana intenso, com diversas atividades, 18, 19 e 20, que irão de atividades culturais, como a Feira do Livro, teatros. Também teremos a Feira da Saúde, que vai trabalhar com a nossa população, os nossos visitantes também, assuntos específicos da área da saúde. Teremos a Feira da Agricultura Familiar e também, para complementar toda essa programação, teremos a rústica, teremos jogos de futebol, de bolão e brinquedos também para as crianças. A comemoração já é tradicional no município, que há mais de duas décadas se desvinculou de Monte Negro para construir a própria história. Fato esse que ajudou Apareci Novo a se manter em constante crescimento, como destaca o prefeito da cidade. Auxiliarmos as atividades agrícolas e industriais daqui do município, e com isso também termos uma condição de vida, melhorarmos as estradas, melhorarmos todos os serviços que a administração pode proporcionar ao seu povo. O evento vai marcar também a inauguração do estádio municipal de Apareci Novo. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura, ApareciNovo.rs.gov.br. Mais uma vez, reforçando o convite, que toda a população venha participar conosco, serão bem recebidos e terão momentos agradáveis aqui, junto com Apareci Novo, nesse dia que é tão importante para a nossa história. A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO Obrigado.